A dermatose papolosa nigraia é uma condição da pele caracterizada pelo aparecimento de pápulas pigmentadas, decolorais em um marrom ou preto, que se manifestam predominantemente no rosto, pescoço e tronco, e não causam dor. Esta condição é mais comum em pessoas com pele negra e asiáticos, porém, em brasil gerar o vírgula também pode ocorrer em caucasianos. Além disso, vírgula, t, a, m, b, e, acento agudo, m, e, acento agudo, m, a, i, s, c, o, m, u, m, e, m, m, u, l, h, e, r, e, s, a, p, a, r, t, i, r, d, o, s, 60 anos. Geralmente, vírgula, não é necessário tratamento, vírgula, não usar que a pessoa ou deseje fazer por questões estéticas. Há algumas das técnicas que podem ser usadas em uma curentagem, vírgula, ou a zero aplicação de nitrogênio líquido, vírgula, por exemplo. P, o, s, s, i, acento agudo, v, i, s, c, a, o, s, a, s, pensa-se que a causa que esteja na origem da dermatose papulosanigra seja um defeito no desenvolvimento do folículo pelo sebiácio, vírgula, que também é influenciado por fatores genéticos. Por isso, vírgula, e, acento agudo, p, r, o, a, s, 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 As regiões do corpo expostas a osso vírgula o que indica que a luz ultravioleta também tem influência na formação das pápulas. Alguns investigadores também consideram que a dermatose papulosa negra é uma variante da ceratose zeborreica em pés-luas com pele escura. Saiba mais sobre esta e outras condições em que surgem manchas escuras na pele. . 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 Geralmente vírgula numa fase inicial vírgula A A S L S O T U S A P R E S N T A M U A M a superfície L S A E vírgula mais tarde vírgula podem tornar S E A Asperas vírgula S E M E L H A N T E S A vergas ou apresentar um formato filiforme. C O M O E A Cento Agudo F E E T O O T R A T A M N T O E A Dermatose Papulosanigrama não necessita de tratamento porque não causa dormem desconforto. Porém vírgula em alguns casos vírgula pode ser feito por razões estéticas através da curentagem vírgula laser vírgula excesão vírgula eletrofuração no aplicação de nitrogênio líquido. Criado por dois pontos equipe editorial doutor a saúde. Criado por dois pontos equipe editorial doutor a saúde.